A ação aconteceu na zona rural do município de Campos de Julho. A ação esta desencadeada pela Polícia Judiciária Civil, Ministério Público e também Vigilância Sanitária. Após a equipe de Vigilância Sanitária receber informações de que naquela localidade funcionava uma clínica clandestina para tratamento de pessoas com transtornos mentais. Foi aí que a equipe foi até o local e constatou o fato que essa operação aconteceu nesta quarta-feira, dia 10 de maio. Ao chegar no local, uma mulher de 33 anos responsável pelo local foi presa em fragrante pelos crimes de maus tratos, exercício ilegal da medicina e também expor perigo à integridade física do idoso, ministrar drogas e outras situações também. Ela vai responder agora na justiça. Durante a chegada das equipes policiais, eles encontraram no local dessa clínica clandestina sete pessoas, sete pacientes que estavam ali e apresentavam situações insalubres. Vivia no verdadeiro abandono ali naquela localidade. A responsável pela clínica, a mulher de 33 anos, foi encaminhada para a delegacia da Polícia Judiciária Civil de Campo de Julho, onde foi interrogada pelo delegado Matheus Almeida de Oliveira. Foi lavrado, entanto, o termo de fragrante, a ação de interdição do espaço e também ela foi encaminhada para as devidas providências. Ficará à disposição agora da justiça toda esta ação graças à denúncia anônima. Denúncias estas que chegaram até a vigilância sanitária do município de Campo de Julho e após o Ministério Público ter essas informações, foi feita uma operação para o fechamento dessas clínicas clandestinas que viam atuando na zona rural do município. Com imagens de Antônio Carlos, Rodrigo Oliveira, para a TV Guapurei Record.